E aí, DJ Guido Azeó, tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outubo, cê doido E tu não quer, passa bem que tá vindo Outubo, cê doido E tu não quer, passa bem que tá vindo Outubo, cê doido E aí, DJ Guido Azeó, tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outubo, cê doido E tu não quer, passa bem que tá vindo Outubo, cê doido E tu não quer, passa bem que tá vindo Outubo, cê doido É que hoje vai ter festinha E hoje vai ter festinha